Eu sou um dos mais de 6 mil colaboradores que formam o maior grupo de comunicação do Brasil. Eu sou parte de um grupo que investiu como nenhum outro no Triângulo e Alto Paranaíba. Uma empresa que hoje gera empregos e investe em nossa região. Eu sou o Band. Eu sou de um grupo que consegue conciliar gestão focada em resultados com um clima gostoso de se trabalhar. Eu faço parte de um grupo que em apenas 4 anos conquistou a audiência e o respeito do telespectador de nossa região. Eu sou o Band. Eu sou o Band. Eu faço parte de um grupo que sabe o valor da palavra credibilidade. Que sabe que é através da verdade que se constrói uma história de sucesso. Trabalhamos pelo Triângulo, pelo Alto Paranaíba, pelo Noroeste do Estado. Por cada uma das cidades. Pequenas, médias e grandes. Por todos os mineiros desta região do Brasil que merecem a seriedade com que cuidamos de cada assunto em nosso jornalismo. Eu sou o Band. Faço parte de uma empresa moderna que aceita em caros desafios. Buscando a excelência no atendimento dos seus clientes e surpreendendo a cada um deles de forma ética e responsável. Eu sou o Band. Eu sou o Band. Eu sou o Band. Aqui reforçamos todos os dias o nosso compromisso social com o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. Aqui buscamos o futuro. Eu sou o Band. Eu sou o Band. Eu faço parte de um time de gente que ama o que faz.